E galera, nesse vídeo eu trago para vocês mais um conteúdo exclusivo aqui, certo? Vocês sabem quem é que a Motorola, quem tá ligado, né? Lançou hoje o Moto G9 Plus, tá bom? Ela já tinha lançado o Moto G9 Play aí na gringa, certo? Mas trago para vocês aqui, cara, a launcher da Motorola, tá bom? A launcher da interface aqui do Moto G9 Plus, certo? Para seu smartphone, tá bom? Como vocês podem ver, tá rodando aqui no meu S10 Plus, certo? Então, significa que vai rodar em qualquer outro smartphone também, tá bom? Seja da LG, seja da Xiaomi, vai rodar tranquilamente, certo? E cara, é a launcher original, vocês podem ver aqui que é tudo igualzinho, certo? Aquele aplicativo padrão da Motorola, Moto App Launcher, tem aqui o widget também Já com a nova versão, tá bom? Porque esse novo visual, ele não traz mais aquele marcador de bateria como trazia antes Vejo muita gente comentando a respeito disso, cara, mas infelizmente não existe mais aquela versão que traz aqui o marcador de bateria, certo? Entrando aqui nas configurações da launcher, tá bom? Do aplicativo, temos aqui pouquíssimas configurações, pois, cara, Motorola usa um software, né? Um Android aí, customizado, entre aspas, assim, muito próximo do Android puro, certo? Muito próximo do que a gente vê nos pixels lá do Google, certo? Então, aqui a gente não tem tanta modificação As modificações da Motorola mesmo ficam mais para aquele Moto App, tá bom? Que tem lá os gestos que você pode fazer, chacoalhar o smartphone para ligar a lanterna, enfim Coisas desse gênero, certo? Mas, cara, para você ter essa interface aqui da Motorola em seu smartphone é muito fácil Você vai correr aí no link da descrição e vai baixar, tá? Basicamente aí, você vai baixar e instalar E, meu, para você que não manja disso, para você que não entende como funciona uma launch e tal Cara, é muito simples, tá? Uma launch basicamente é a interface de, sei lá, um outro smartphone, tá bom? De uma outra marca de smartphones Que você vai baixar e utilizar no seu smartphone, tá bom? Ah, mas isso vai travar meu smartphone? Não, cara, existem launchers que, muito pelo contrário, cara Fazem, apesar de ser um aplicativo a mais, tá bom? As animações são muito otimizadas E acaba que você tem aí a melhora em desempenho Em consumo de RAM, tá bom? Elas não consomem RAM de forma alguma, tá bom? Apenas, tipo, para funcionar, cara O que é 50 MB de RAM, tá ligado? O que é 200 MB de RAM hoje em dia para um celular que tem 4, 6 GB de RAM Cara, não é basicamente nada, tá bom? Então, é um consumo bem normal aí Não vai gastar bateria, não vai gastar nada desse tipo de coisa Nada que vá comprometer aí o seu smartphone, tá bom? Então, pode instalar, baixar, usar tranquilamente Não tem nenhum problema, certo? Então, meu, link que você baixar vai ficar na descrição, certo? Na descrição também tem dicas de vídeo E lembrando para vocês que os dois primeiros links aí na descrição São dois cursos aí Eu ia deixar o link de wallpapers também, tá bom? Os papéis de parede que vem na linha G9 Só que, cara, eu não achei no Google Eu pesquisei, eu só achei da linha G9 Play Que foi lançada na gringa aí Mês passado, tá bom? Então, eu vou esperar mais uns dias E aí, assim que sair, né? O wallpapers estático Também enviaram lives wallpapers aí Para o Moto G9 Plus Que eu estou muito interessado em ter Ele aqui para mostrar para vocês também Tá bom? Vou esperar um dia Uns dias aí Até sair A galera conseguir ele E daí eu trago para vocês, certo? Mas é isso, cara Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera Se inscreve no canal Compartilha muito Que isso aqui é muito exclusivo Certo? E fui